Veja agora a praça principal da cidade. A Câmara Municipal, a Pratinha da Matriz, que esconde o velho, a lei de na cidade. A Câmara Municipal, a Pratinha da Matriz, que esconde o velho. A Câmara Municipal, a Pratinha da Matriz, que esconde o velho. A Câmara Municipal, a Pratinha da Matriz, que esconde o velho. O velho espacial do Brasil está a 90 quilômetros da capital, São Paulo.